Essas cadeiras que estão prestes a serem distribuídas são fabricadas do outro lado do mundo e financiadas por uma ONG americana. Essas cadeiras, na verdade, elas vêm lá da China, através de uma ONG americana, que é a Free Wheelchair Mission. Então elas vêm todas desmontadas e a gente tem que fazer a montagem. Para fazer a montagem, os rotarianos recebem informação. As imagens mostram os integrantes do Rotary Club de Pato Branco Amizade com a mão na massa. Elas podem ser adaptadas conforme a necessidade do beneficiado, desde crianças até idosos. Algumas são dobráveis para facilitar o transporte. O custo para os rotarianos é pequeno. A gente encontra os beneficiários, faz todo o cadastro conforme eles solicitam e então monta as cadeiras e faz a entrega. A gente só tem o custo do frete, mas enfim, o custo da cadeira, que é um custo um tanto quanto relevante, a gente já fica isento. O programa vem ao encontro da filosofia do Rotary Club. A frase usada pelo Rotary é sempre servir alguém, então dar de si antes de pensar em si. E essa é a filosofia do Rotary, é estar ajudando, beneficiando, digamos assim, pessoas através do nosso trabalho. O programa Mobilidade para Todos, que recebe as cadeiras de uma ONG americana, já entregou aqui no Brasil para oito distritos do Mato Grosso do Sul e Paraná, 6.448 cadeiras. Nessa remessa para o Clube de Pato Branco Amizade vieram 20 cadeiras. A distribuição desse volume começou pelo bairro Santo Antônio, em Pato Branco, na rua Presidente Juscelino. O pequeno Samuel, de 10 anos, não caminha. Sofre de atraso no desenvolvimento motor. Para tudo, precisa de ajuda dos pais. Após entregar a cadeira, algumas explicações dos rotarianos sobre a possibilidade de adequação. Tudo é desmontado aqui, ó, tudo com parafuso, né? Aqui também, tudo se chegar a perder, tem dois parafusos, tá? A chegada da cadeira deu outra dimensão à vida do Samuel. Eu andava com a minha professora, mas andava com o meu pai também. Mas tinha que te levar, né? É. E agora? Eu vou poder andar na rua sozinho. Que maravilha, né? Sim. Foi só reajustar o comprimento dos pedais onde os pés são assentados e o Samuel já experimentou as ruas com seu pai no comando. Conforto não só para ele, mas para toda a família. A gente sofre demais por causa do tamanho dele, do peso. Tivemos já amigos que ajudaram com cadeiras, mas infelizmente não coube mais. A gente passou para frente e em casa ele fica mais no chão, mas para sair a gente sente bastante dificuldade, tem bastante estabelecimento que não tem cadeira ainda, então vai ajudar bastante, vai ajudar muito mesmo. Antes de deixarem a casa, os rotarinos leram uma mensagem da ONG americana. Acreditamos que essa cadeira é um presente de Deus para a sua vida. Ele te criou e te ama como filho, tal como você é. Samuel é só gratidão. Obrigado por todo mundo. E que você faça bons passeios, hein? Sim. Está feliz, Samuel? Sim? Beleza. Tchau.